Bom pessoal, então eu coloquei aqui permanganato de potássio, vou colocar um pouco de glicerina. Mais um pouquinho de permanganato, não estou contente. Qualquer coisa a gente sai daqui, viu? Vamos observar. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Não precisa não. Harry Potter. Cariça de fogo. Pode acender, pode acender. Cariça de fogo. Que fogão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi mais um pouco. Olha a diferença. Mostra o margaré. Tem um caprichão aí. Eu coloquei glicerina que é combustível e coloquei permanganato de potássio que é oxidante, produz átomos de oxigênio. Então, tivemos um triângulo amoroso. Combustível, comburente. E a energia de ativação? Quem pode explicar? Gente, foi o próprio atrito entre os reagentes e principalmente a elevação da temperatura. Porque energia de ativação é a energia necessária, mínima, suficiente para uma reação química ocorrer. E os átomos de oxigênio são muito mais reativos, vocês perceberam, que o oxigênio comum. Por isso que ele é chamado de oxigênio atômico ou nascente. Porque ele nasce, ele brota na reação química. A few drops of phosphorus in carbon disulfide are placed on a filter paper covering a graduated cylinder. A carbon disulfide evaporates quickly, filling the cylinder below. Quando a phosphorus begins to burn, it ignites the mixture of carbon disulfide and air in the cylinder. A woofing sound is caused by air being pushed into the cylinder to replace the burning carbon disulfide and oxygen. A tonal quality of the sound is determined by the size of the cylinder. A tanpa , a視ing sequel, é o sombra. A sunbatim. A sunbatim. A sunbatim. A sunbatim. A sunbatim. Obrigado.